O Francisco está ansioso, ele quer saber se é o pai da Marciana, que hoje tem 34 anos. Ele e a mãe dela se conheceram em Pernambuco e tiveram um relacionamento curto. Quando ela falou que eu estava grávida da menina, eu já estava namorando com outra, já estava saindo dela, já tinha namorada. E para mim, ter uma filha naquela época não era a minha praia, porque eu era um jovem, com 19 anos, cheio de sonho e tal. Os dois se afastaram e Francisco perdeu o contato com a mãe de Marciana. Na época, a criança tinha apenas um ano de idade, mas ele nunca tirou isso da cabeça. O Francisco reencontrou a Marciana em 2001, quando ela tinha 14 anos. A Marciana chegou a morar com o Francisco, que já era casado e tinha 4 filhos, mas ela não se adaptou e os dois se separaram novamente. Se passaram 19 anos desde o primeiro reencontro e agora eles querem estreitar esse laço com a possibilidade de serem pai e filha. Como é que está o coração do senhor com a possibilidade do senhor ser pai da Marciana? Meu coração está muito alegre, porque uma coisa eu tenho certeza que ela é minha filha, eu não descarto essa oportunidade. E se esse exame der positivo, eu vou ser um pai mais presente a ela, vou ser um pai comunicativo com ela, com meus netos, que eu já tenho mais 4 netos, 5 netos, e com os dela já completam 12, não vai ter muita diferença de um para o outro não. Marciana, que tem no registro o nome de outro homem, só soube que Francisco poderia ser o pai dela aos 10 anos, quando a avó contou a história. Desde então, ela alimenta o sonho de encontrar o pai. E eu sinto dentro de mim que ele é o meu pai, entendeu? Eu vou te dizer assim, eu tenho 99% de certeza que ele é o meu pai. A esperança da conexão ser de sangue é imensa, porque a de alma já existe. No abraço apertado, eles mantêm vivo o vínculo de pai e filha, mesmo que o resultado seja negativo. Mesmo se esse DNA der negativo, eu já ganhei um pai. E o que eu puder fazer por ela, eu vou fazer, vou dar amor, vou dar carinho, vou... Os netinhos já me chamam de vô, quando eu ligo lá no telefone, aí atendo, Oi vô, benção, minha mãe tá aqui, é muito bom, muito gostoso. Concluímos então que o suposto pai, Francisco Gomes Sobrinho, pode ser considerado o pai biológico da filha Maria Marciana de Oliveira Félix. A Marciana é a sua filha. Aí está, a Luzia vai te passar o resultado, se caso ela quiser trocar o nome do pai na certidão, é só entrar com a ação na justiça usando esse DNA, né Luzia? Justamente, porque nesse caso, como ela já é registrada por outros suposto pai, nós temos que fazer a negatória de paternidade, né? Aí é mais complicado, tem que achar a pessoa. Não precisa ir no cartório com esse, trocar o... Não, tem que entrar na justiça, né? Tem um processo, né? Tem um processo. Agora, pra que ela, de fato, comprovar que o senhor é pai dela, vocês sejam muito felizes. Obrigado, viu, Sr. Francisco? Eu tinha certeza, Luana. Obrigado mesmo pela participação, Luzia. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Até hoje. Tchau, de bom.